Borda ao centro A agulha vai invadir o vinil Reproduzindo todos os graves Médios e agudos Juntos em uma única noite Som, iluminação e muito mais Para fazer de sua noite um espetáculo inesquecível DJ PR Animando a galera É isso aí meu patrão Zalete A partir de agora pela primeira vez Paredão Beto Sol gravando o seu DVD Vamos embora Se a galera de posto curtindo com a gente É show meu filho Paredão Beto Sol O número 1 Se a galera da Barrinha aí curtindo com a gente Uma alojão especial aí para a nossa amiga Vanessa Curtindo com a gente Alô neguinho do forró DJ PR Agitando a galera Segurança de brejo aqui Marcando presença com a gente Juntinho e coladinho Alô César Alô César Alô Pierre Alô Tuduto menino DJ PR Animando a galera Essa galera de Porto Que aprovou o paredão da torção Aqui ó Segura assim ó Essa galera é demais Se a galera é mais Se inscreva no canal 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 What's going on Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí Galera Segura Aqui ó E aí E aí E aí Aí Galera E aí 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 Essa galera Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto